E a gente volta informando como vai ficar o tempo amanhã em Sergipe. Em Aracaju, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. Período nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima 22, máxima 28 graus. Em Estância, será de sol com muitas nuvens de manhã. Tempo nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura varia entre 22 e 26 graus. Em Malhada dos Bois, sol com nuvens pela manhã. A previsão é de tempo nublado e a chuva pode aparecer a qualquer hora. Mínima de 20, máxima 26 graus. E amanhã, o sol nasce às 5h48 da manhã e se põe às 5h18 da tarde. A velocidade dos ventos será de 13 km por hora. Vamos agora às informações da tábua de maré na capital. Nesta quarta-feira, maré baixa às 8h04 da manhã, 0,5. Maré alta às 2h13 da tarde, 1,8. Maré alta às 5h18 da tarde. Maré alta à 12h2 da tarde, 1,8. Maré alta às 5h18 da tarde. Maré alta depuisふê